Fala aí pessoal, beleza? Esse aqui é o Dias com mais um vídeo, galera. Essa vez aqui estamos no Paladins, cara. Mais um vídeo de Paladins. Dessa vez aqui a gente está com esse novo personagem que acabou de chegar aqui nesse patch que teve, que é o patch 37, cara. Que é o... Que é o personagem... Ai, Shalim. Pegamos um aqui já. E falecemos, cara. É o Shalim, esse personagem novo. O que chegou. Eu curti pra caramba ele. O cara animador de Shalim também, ó. Essa flecha era dele, cara. Tem um dano de 1.100. Se ela for carregar, ela completa, mano. Eu joguei, eu acho que duas partidas com ele já. Só que eu não me dei muito bem com ele. Eu fiquei negativo. Acho que é duas partidas. Porque eu ainda estou aprendendo a jogar com ele, mano. Vamos pegar aqui o Makoa. O Makoa já utilizou o escudo aqui, ó. E ele tem algumas skills da hora, cara. O Q dele joga várias flechas de uma vez, assim, ó. Esse aqui é o Q dele. O lado direito do Maus ativo uma flecha bem mais forte, ó. Pegamos um ali já. O Androx aqui. Pegamos o Androx. A Cassie aqui. Cara, só que eu sou muito... Eu não sei, velho. Eu sou muito bom de flecha, ó. Essa daqui que eu fiz é a evasiva dele. Ó, vamos dar mais um aqui. Pegamos mais um aqui. Ó, a gente está de loot agora. Cadê o cara que vai atirando aqui? Pegamos a Cassie aqui. O cara fugiu. Está ali, ó. Onde é que tem? Cadê? 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 Ó, o Arqueiro está ali. É o Shalinka, o nome dele. Ó, o que foi ele aqui, o Pip. Corre não, Pip. Ai, o Pip de onde vira que ficou, cara. Na moral, mano. E vamos que vamos, Clã. Eu curti um pouco esse personagem. Eu não estou jogando bem com ele ainda. Porque eu não peguei a manha das... Das habilidades deles ainda. Das habilidades dele ainda. Estou começando a jogar com ele agora. Eu vou dar o ult agora pra vocês verem o que a ult dele faz. Ela... Ele fica... Ele atira bem mais rápido. Tem mais movimento. E... E cada vez que ele atira, ele gera um clone, mano. Como que eu erro aquele Androx, velho? Peguei o Androx. Eu vou dar o ult dele aqui agora. Cada vez que eu atiro, eu gera um clone, ó. O cara não morre o Pip, cara. Ah, mano. E aí, pra ele? Ó, tomo 9 barra 4. Tomo full de diva nessa partida. Eu acho que estou jogando bem com ele nessa partida aqui. Nas outras partidas que eu joguei com o Shalinka, eu fiquei negativo. Ok, vamos, clan. Bora, time. Bora, time. Bora lá. Estamos com bastante goi. A gente já pode comprar ali. Eu vou comprar um rasgo de vida aí pra aumentar o dano dele. Cara, essa flechada dele tira muito dano, cara. Mais um e ele morre, ó. Ó, galera. Essa flecha aqui, ó. Você tem que carregar ela. Você segura. Aí, quando acender, quando eu fizer tipo... Esse barulhinho aí é porque carregou a flecha. Se você tira... Se essa flecha pegar no cara, cara... Tira 1.100 de vida já de uma apada, mano. E tem o Qzinho aqui, ó. O Q. O lado direito do mouse é uma flecha que tem bem mais dano. Ó. Tem bem mais dano. E o F é evasivo dele que ele... Tipo, ele faz pra trás. Ele fica invisível. Faz pra trás e deixa um clone dele lá, mano. É um personagem da hora. Você só tem que pegar a manha das skills dele, né. Das habilidades dele. E eu acho que você vai se dar bem com ele, cara. Já eu... Já eu acho que eu... É... Jogo bem melhor com a Cassie, cara. De arqueira do que com ele, mano. Vamos ver se é melhor jogar com ele aqui. Já que eu paguei... Ó. O Pippe já tá quase morto, cara. O Pippe tá morto, cara. O Pippe pegou duas flechadas. Ó. A Cassie pegou uma flechada. Ou mais um. Mais um e ela morre. Cara, a Cassie correu, mano. Tava morto ali. Ó o Shalinha ali, ó. Pegou uma, morreu. O Androx... O Androx... O Androx... Morri, mano. Cara, o Androx tava morto ali. Os espíritos... Não restam. Marcou, me puxou e me deu a minha boca, mano. Galera, já deixa aquele like no vídeo aí, cara. Se você curte paladins. Se quer ver mais paladins no canal, deixa aquele seu like. Fortalece pra caramba. O meu time não tá focando no meio, cara. A gente não tá ficando no meio. O meu time não tá focando no meio, ó. Cara, mano. Você viu isso, velho? Duas flechadas em cheio matam, mano. Não tem como, velho. Olha aí. Peguei uma. Mais um e eu morri, velho. Ó, duas flechadas matam, velho. Cê é louro. Cê é louro, pelo menos. Ele é... O dano dele é muito cabuloso, velho. Eu acho que ele vai ser nerfado. Próxima atualização, não sei. Foca no meio, time. Foca mid, time. Caliceu. Ai, caraca. De novo, cara. Shaleen me matou de novo, mano. Nossa senhora. Bora, time. Bora, time. Vamos que vamos. Eu não curto... Mano, eu tô com muito gold. Agora que eu percebi, eu não tô comprando nada, velho. De viagem, velho. Vamos comprar rasgos de vida. Vamos comprar um Kronos pra carregar rápido a nossa skin. Vamos que vamos, mano. Eu tô jogando muito que... Eu tô jogando meio que foda-se, velho. Só pra testar o personagem mesmo. Eu não tô dando muito a vida aqui no game. E eu não curto muito jogar com o personagem assim, velho. Eu gosto de ficar... Eu gosto de jogar com o Victor. Porque eu gosto de ficar rushando, tá ligado? Eu gosto de ficar rushando, velho. Ah, mano. Não, não. Mano, tá difícil. Vamos lá, vamos lá, time. Eu gosto de jogar de Victor. Eu gosto de jogar de meus personagens preferidos. São Victor. Que eu faço freaks cabulosos. Também gosto de jogar com Androxos. Com Flanks, né? Com Androxos. Curto também o... Esse suporte aqui, que é o Grok. Groovy. Sei lá. Groovy. É Groovy. É... O Mako, eu também gosto um pouco. O Mako, eu não jogo muito bem com o Mako. O Mako. Erou! Ah, velho. O Mako tá morto. Ninguém mata ele. Tamo 13-9. Clan 4. Eliminação solo. Bastante eliminação solo, mano. Solo é muito suado. Mano, essa partida eu tô até vendo, cara. Essa partida vai ficar nisso, cara. Vai ficar nisso de... E vai e volta, velho. Errei. Não vai lutar. Não vai lutar, não. Caraca, mano. Tá morto, velho. Alguém só finaliza, mano. Prefile, prefile, prefile. Nossa, o tanto de dano que eu tirei do cara. Mais da metade da vida. E vamo que vamo, clan. Tamo quanto, cara? 13-9 ainda. Não tô me dando muito bem com ele. Vocês podem ver que eu não tô matando muito. Mas, acho que é a terceira vez que eu jogo como personagem, né? Eu não peguei muito... Amanha do cara. Mas vamo lá, clan. Vamos tentar ganhar isso aqui, mas eu acho difícil. O meu time não tá focando no meio, cara. Meu time tá indo todo lá pro sei lá, velho. Então eu entro o posta. Não sei, o... O Makua não tá indo pro meio. O nosso poste também não tá indo pro meio. O Groove. Eu tô ficando recuado porque eu tô tentando dar um dano de longe, mano. Mas o Tibiro ajuda. Vamo lá, caralho. Comprei escudo, velho. Eu nem comprei nada, mano. Tô nem aí, velho. A partida já... Eu quero só testar o personagem, mano. Casualzinho. Tiramos um dano aqui do Makua. Nossa, tiramos... Stunei ele. Acertamos ele. Ah, mano. Velho, esse Q dele é bom e ruim, cara. É bom porque ele atira muito rápido com... Com esse Q dele. Só que ele fica parado, né, mano. E o cara... Ele fica muito vulnerável... Aos outros players da... Na nossa boca, mano. Agora, time, me ajuda, cara. Meu Deus, cara. Shalim, o cara tava... O cara tava me esperando, mano. Já tava me vendo, velho. Que arombado, velho. Já perdeu de novo o objetivo, cara. Já perdeu esse objetivo novamente. Sempre aqui o... Sempre aqui o Grover lutou ali, velho. Você desafiou o Makua? Só o lado. Morre, Makua. Morre, Pip. Morre, 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 time. Morre, time. Caraca, mano. Não dá, velho. Pra mim dá dano em todo mundo, velho. Olha a Cassie como ela vai. Cara, esse... Essa evasiva da Cassie... Eu curto pra caramba, velho. É muito boa, mano. Já a dele é mais ou menos, velho. A evasiva dele é boa, mas não é tão boa quanto... Eu acho que a da Cassie é bem melhor. Essa evasiva da Cassie, velho. Esse pulo dela é muito OP, mano. É um bom vantagem. É o Deus, time. Cara, o time não mata, mano. Oh, 17 em 13, mano. Bora, time. O cara tá morto ali. Dois caras mortos eu deixei, mano. Tão morto ali. O que é? O que é? Olha o topo lá. Tem mesmo. Ai, caraca. Tômo 19 pra 12, clã. Novo negativo. Vai dar... Cadê? Não cara, segura isso aí, time Tá batendo no clone, Makoa Morre, mano Nossa, o tanto de vida que eu te fez do Androx, velho E vamos que vamos, clã Mano, essa hipogia já vai ficar grande, velho Achei que ia ser um vídeo curto, ó, tá 3-3 já, velho E agora provavelmente vamos perder Porque o nosso time não foca no meio, vou falar aqui no chat Foca no meio No mid Gol, gol, gol Foca no mid, vamos lá, clã Vamos que vamos, fazer umas compras aqui Vou comprar mais rasgo de vida Vou comprar um refúgio pra nós, aguentar mais B Vamos lá, galera Eu não tô jogando muito direitinho, quase que não sai A gente tá só testando o personagem mesmo Não tô dando vida ainda, depois eu vou gravar uns competitivos Jogando sério mesmo Vocês vão ver quando eu jogo sério O bagulho é doido mesmo Ah, mano, que mentira desse Androx, velho Como assim, velho Ele me dá um tiro Ah, mano, para Androx, para, mano Ah, eu acho que eu fiz Entreguei nessa partida, mano Mais mão na Cassie Peguei a Cassie Morri Ah, clã, tá difícil, mano Perdemos já, né Perdeu uma partida, já Eles viram um personagem Sha Sha-lin Vamos, Sha-lin Mano, nessa foto Nessa foto desse personagem Tá muito bugado, velho Na moral, não tem como, mano Galera, então é isso, cara Parece que você gostou do vídeo, cara Um vídeo marido Só pra testar o personagem mesmo A melhor jogada aí Foi do Groovy Eu acho que essa é a melhor jogada Da bugada Porque é uma jogada Sem nada a ver, mano Então é isso Então é isso Clãs, galera, você gostou do vídeo E só pra testar o nosso personagem Chegou aí O Sha-lin O personagem da hora Eu curti ele Mas eu acho que eu preferi a Cassie ainda, cara Como arqueira do game Então é isso Valeu, falou Um abraço Até o próximo vídeo E fui Tamo junto Que lá é nóis, moleque